O meu coração balançou Nós saímos vida no mar, quando você me não me pegou e me fizeram Essa sapa e essa violeta me pega, me ega e dá-me desai Você, o meu coração balançou, não me dá um pouco caramba, me perdoçai Nesse modo mudado, o meu coração de dentro e doce E dia, noite, lua vai nascer O seu ponto tem coceiro, sua boca te nasce E você, o seu ponto vai me enlouquecer O meu coração balançou Quando você me não acelerou o meu peito Noite, sol, a vida do mar Quando você me não me pegou e me fizeram Essa sapa e essa violeta me pega, me ega e dá-me desai Nesse modo mudado, o meu coração de dentro e doce E dia, noite, lua vai nascer O seu ponto tem coceiro, sua boca te nasce E dia, noite, lua vai nascer E dia, noite, lua vai nascer E dia, noite, lua vai nascer Quando você me não me pegou e me desai E dia, noite, lua vai nascer E dia, noite, lua vai nascer E dia, noite, lua vai nascer Quando você me não me pegou e me desai E dia, noite, lua vai nascer Essa sapa e essa violeta me peita me engana E dá-me de sair Você, como cora, tomado E tampou o que caramba Para me ver eu sair Nesse modo, muda O mundo lá dentro É sempre demiroso Me dia, na noite, no amanhecer O seu corpo tem coceiro Sua boca de você E você, o seu mundo O seu corpo tem coceiro